Fala galera, vou ensinar a vocês como remover, tirar, desbloquear, né, conta a Google ou tela de bloqueio, né, senha de bloqueio do seu Motorola Moto i7 Power. Vocês podem ver galera, como remover, conta a Google, desbloquear, tirar, remover, né, conta a Google ou tela de bloqueio do seu Motorola Moto i7 Power. Galera, deixa o like e se inscreva no canal, beleza, se eu te ajudei, galera, esse canal aqui sem enrolação e bora pro vídeo. Aqui que vocês podem ver que realmente está bloqueado, não tem pra onde correr. Aqui que vocês vão botar no início, vocês vão conectar o Wi-Fi, onde você estiver aí, ó, vocês vão conectar, conectado, beleza. Agora vocês vão botar aqui no início, aqui galera, vocês vão clicar em chamada de emergência, aqui embaixo, ó, vocês vão clicar, beleza. Beleza, aqui em cima, ó, informações de emergência, vocês vão clicar uma vez e clica de novo para abrir. Aqui, galera, chegou aqui, galera, vocês vão clicar aqui em cima no lápis aqui de cima, ó, vocês vão clicar, beleza. Abriu aqui, vocês vão clicar em nome, aqui em cima, ó, tá, aqui em cima, ó, clica no nome. Vocês vão clicar aqui, galera, ó, vocês vão clicar aqui, ó, nesse perfil aqui, ó, clica no perfil, aqui, ó, escolher uma imagem, embaixo, né. Clique, né, escolher uma imagem. Aqui, galera, chegou nessa página aqui, ó, vocês vão clicar aqui em cima, na barra deitada aqui de cima, tem três barras aqui deitadas aqui em cima, ó. Clica. Aqui, abriu aqui, ó, vocês vão clicar, pode ser driver ou pode ser fotos. Eu vou clicar aqui no driver, ó, vocês vão clicar e segurar, ó. Clica e segura, ó. Pronto, solta, né. Aqui, galera, chegou aqui, ó, vocês vão clicar em permissões. Ok. Clica em permissões. Aqui, galera, chegou aqui, vocês vão clicar na lupinha aqui de cima. Ok, na lupa. E vão digitar app, app, né. App. Espero carregar aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, galera, aqui, ó, apps padrão. Oh, apps padrão. Vem aqui. Vocês vão clicar apps padrão. Ok. Aqui, galera, abriu aqui, galera, vocês vão clicar aqui de cima, ó, informações do app. Esse daqui de cima, primeiro. Esse daqui, galera, está no Android 10, super atualizado. Beleza? Esqueci de falar isso pra vocês no começo. Aqui, galera. Chegou aqui, vocês vão procurar por configuração. Configuração. Aqui, ó, configurações, né. Configurações. Ou então config, né, se tiver no seu diferente. Aqui, ó, configurações, está vendo? Esse aqui, ó, configurações, somente. Clica nele aqui, né. Chegou aqui, galera, vocês vão clicar em abrir, ó. Clica em abrir. Ah, galera, se você não entender, vocês votam o vídeo aí, revijam umas três vezes, né, pra entender melhor, né. Pronto. Chegou aqui, galera, vocês vão, aqui, ó, vocês vão clicar em apps e notificações. Vocês vão clicar em apps e notificações. Ah, informações do app. Aqui em cima, ó, vocês vão clicar em informações do app. Ok. Aqui, ó, apareceu aqui, ó. Vocês vão agora em três pontinhos, aqui em cima. Três pontinhos. Aqui, ó, mostrar sistema. Do meio aqui, ó, mostrar sistema. Vocês vão clicar. Pronto. Aqui, galera, vocês vão procurar por configuração do Android. Beleza? Está aqui em óleo alfábrico, aqui, ó. ABC, né, configuração do Android. Letra C. Aqui, ó. É muita coisa aqui do sistema. Pronto. Aqui, galera, ó. Configuração do Android e configuração do Android. Tem dois. Primeiro, galera, vocês vão clicar o de cima. Clico de cima primeiro. Configuração do Android. Aqui, ó. Desativar. Vocês vão desativar. Beleza? Desativar app. Aqui, ó. Forçar parada. Beleza? Aqui, ó. Forçar parada. Clica. Clica em OK. Pronto. Vocês vão voltar uma vez. Agora, galera, a hora de baixo. Configuração do Android. Vocês vão clicar. Também é a mesma coisa. Aqui não tem. Desativar, então. Forçar parada. Vocês vão clicar. Clica em OK. Pronto. Feito isso, galera. Vocês vão voltar uma vez. Ó. Volte uma vez. Beleza? Aqui, galera. Eu vou procurar por Google Play Services. Beleza? Google Play Services. Ó. A, B, C, D, E, F, G. Aqui, ó. Google Play Services. Aqui, ó. Google Play Services. Clica uma vez. Clica uma vez. Mesma coisa. Desativar. Beleza? Você desativa aí. Aqui, ó. Desativar app. Beleza? E aqui, ó. Forçar parada. Beleza? Forçar parada. Pronto. Aqui, galera. Desativou. Ok. Vocês vão voltar uma vez. Volta. Volta mais uma vez. Até aparecer aqui, ó. Em configuração do celular normal, né? Chegou aqui, galera. Agora vocês vão descendo aqui e vão procurar por acessibilidade. Aqui, ó. Acessibilidade. Vocês vão clicar. Beleza? Aqui. Aqui vocês vão clicar em menu de acessibilidade. Meu aqui é o segundo aqui, ó. Segunda opção. Você pode estar lá embaixo, enfim. Meu aqui é o de cima. Menu de acessibilidade. Vocês vão clicar. Beleza? Aqui em cima. Vocês vão ativar ele aqui em cima. Clica aqui pra ativar ele. Ó. Clica em permitir. Beleza? Aqui, ó. Clica em OK. Aqui embaixo tem o bonequinho agora, tá vendo? Antes não tinha. Agora apareceu. Pronto. Galera, fez tudo isso. Vocês vão voltar tudo, né? Pro começo. Vocês vão voltar tudo pro comecinho mesmo. Ó. Vocês vão voltar tudo. Galera, vamos remover conta Google do Moto E7 Power. Vai começar a pitar muitas vezes aqui, galera. É normal isso mesmo. Pra um negócio é voltar no início. Beleza? Chegou aqui, galera. Vocês vão clicar em iniciar. Beleza? Iniciar. Pular, ó. Quando você pular, você tem que voltar uma vez, né? Como começar a carregar. Vocês voltam uma vez pra cair na página do Wi-Fi. Beleza? Ó. Pula. Ó. Volta uma vez, ó. Aqui, ó. Pra cair na página do Wi-Fi. Mais uma vez, pra vocês entenderem, ó. Vocês vão clicar, pular. Tem que ser rápido. Quando começar a carregar, você clica em voltar. Pular. Aí, volta uma vez, ó. Pra cair na página do Wi-Fi. Chegou aqui, galera. Vocês vão clicar aqui, ó. No bonequinho aqui embaixo. Clica no bonequinho. Aqui, ó. Assistente. Quando vocês clicarem em assistente, vocês vão falar configurar. Beleza? Quando aparecer aqui as bolinhas coloridas, vocês vão falar configurar. Clica. Espera um pouquinho. Ah, não apareceu aqui, ó. Beleza. Mesma coisa, galera. Se não aparecer, vocês vão falar configurar. Mas, no meu caso, não apareceu. Aqui, configurações. Vocês vão clicar em configurações. Aqui, ó. Lembra que a gente desativamos a Google Play Services. Agora, a gente vai ativar de volta, ó. Ativa uma vez. Ativou, galera. Vocês vão voltar uma. Aqui, ó. Presta muita atenção, ó. Você vai voltar uma vez. Beleza? E vou voltar uma vez de novo, ó. Volte uma vez. Pronto. Chegou aqui, galera. Vocês vão clicar em configurar offline. Vocês vão clicar em configurar offline. Continuar, né? Vocês vão clicar em continuar. Aguarda um pouquinho ele carregar. Beleza? Ok, ó. Mais. Aceitar. Aqui, ó. Pular, né? Pular. Pular. Galera. Como remover? Conta a Google do Moto e 7 Power. Galera, se deu certo no seu. Deixa o like aí. Se inscreva, beleza? Com forma de gratidão, beleza? Clique em avançar. Não, obrigado, né? Não, obrigado. Clica em OK. Conceder permissão. Não vou conceder. Avançar. E aí, aqui está, galera. Desbloqueado com sucesso o Moto e 7 Power. Galera, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Aqui, galera. Não finalizou ainda. Aqui, vocês vão fazer o que... O que vocês vão fazer? Vocês vão em configurações. Beleza? Aqui, ó. Configurar. Para finalizar agora com chave de ouro. Configurar. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Que está muito atualizado. Aqui, Moto e 7 Power. Beleza? Aqui, Moto e 7 Power. Taos. Aqui, ó. Android 10. Aqui, ó. Android 10. Beleza? Cadê? Cadê informações? Para vocês verem que realmente está muito atualizado. Vou clicar... Vou botar a página aqui, Wi-Fi, para vocês verem que realmente está muito atualizado. Isso é para qualquer um, galera, aqui, ó. Para qualquer modelo do Moto e 7 Power. Não está aqui, não. Eu tenho que brincar em... Mas aqui, vocês entenderam aí, né? Está atualizado mesmo. Pronto, galera. Aqui, vocês vão... Aqui embaixo, né? Chegou aqui em configurar. Vocês vão clicar... Vocês vão descer lá embaixo. Aqui, ó. Sistema. Beleza? Aqui, ó. Avançado. Vocês vão clicar em avançado. Errei. Aqui, ó. Opções e redefinição. É aqui, ó. Estava me confundindo. Aqui. Apagar todos os dados. Redefinição de fábrica. Beleza? Vocês vão clicar. Ó, galera. Já está desbloqueado. Aqui, só para zerar mesmo. Porque esse procedimento, né? Pode ficar bugando o seu celular. Aqui, para realmente deixar o quê? Beleza? Aqui, limpar todos os dados. Limpar todos os dados. Ó. Beleza? Pronto, galera. Ah, galera. Antes de fazer isso, você tem que remover chip e cartão de memória. Porque vai apagar tudo mesmo. Beleza? E pronto, galera. Quando ele formatar aqui tudo de novo, né? Quando voltar em configuração na página inicial. Vocês cliquem por lá. Avançar. Porque estará realmente desbloqueado. Beleza? Galera. Sem PC. Sem computador. Sem chip. Para vocês aí. Sem fone, né? Sem fone. Sem bluetooth. Sem nada. Aqui, galera. Galera. Deixa o like. Se inscreva no canal. Beleza? E é nóis. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Está desbloqueado, galera. É só prosseguir aí. É só esperar ele reiniciar e tal. E vocês avançam e pulam. Beleza? É nóis. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.